Olá, eu quero convidar você para refletir comigo a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 6 versículo 33 a Palavra de Deus diz Busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês Sabe, embora este seja um dos versículos mais conhecidos do Evangelho de Mateus, ainda percebo muita gente não entendendo o que é procurar o reino de Deus em primeiro lugar Pois bem, vamos tentar refletir um pouco juntos a respeito Por exemplo, quando eu acordo, qual deve ser a minha primeira atitude? O que devo fazer? Penso que devo me prostrar diante de Deus, buscar a sua gloriosa presença, agradecer a Deus em oração, pedir, conversar com o Pai e adorá-Lo O seu dia, desta forma, está sendo iniciado com o reino em primeiro lugar Peça a Deus que direcione o seu dia, que o ajude a amar o próximo durante todo o dia E isso também é buscar o reino em primeiro lugar Fazer pelo seu próximo é fazer pelo reino Ter um bom relacionamento com a sua família, respeitar e honrar os seus pais Pais, respeitarem os seus filhos, amarem os seus filhos, também é buscar o reino em primeiro lugar Sabe, esta palavra tem o objetivo de anular aquilo que o inimigo das nossas almas tenta colocar em nossas mentes De que nós não temos tempo e que precisamos, ao invés de nos relacionarmos com os nossos familiares E de nos relacionarmos com Deus, precisamos trabalhar e trabalhar para ganhar mais e mais dinheiro Ou pelo menos para não correr o risco de ficar sem o sustento Quando Jesus, na verdade, nos mostra em versículos anteriores de Mateus, exatamente o contrário O versículo 6 diz Já o Salmo 127 diz Sabe que esta palavra possa frutificar em você neste dia Lembre-se, o Senhor Deus é que nos garante o sustento O homem nada pode receber se do céu não lhe for dado Não temas, creia e busque o reino a partir de agora E seja surpreendido pelo cuidado de Deus Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por este dia lindo que o Senhor fez Obrigado, Pai, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração Pai, primeiro nós queremos te louvar e te agradecer pelo sustento Pelo pão, Pai Pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado Pai, eu quero já pedir também Por vidas que têm sofrido com a falta de emprego Que portas sejam abertas para essas vidas, Pai Mas eu creio mesmo que a Tua provisão, Pai Jamais falha sobre aqueles que esperam no Senhor E por isso, Senhor, eu quero Te agradecer neste tempo E quero Te pedir, Senhor, que renove a nossa fé e a nossa esperança E que o nosso coração e a nossa mente Possam estar focados no Teu reino, Pai Amando o Senhor sobre todas as coisas E amando ao nosso próximo, Pai, como a nós mesmos E automaticamente expandindo o Teu reino nesta terra Pai, eu oro para que seja assim Que sejamos homens e mulheres, Pai Dispostos a Te adorar, a Te bendizer E a refletir a Tua face nesta terra, Pai Oramos agradecidos por este dia E por este tempo No nome santo, bendito e poderoso de Jesus Nome que é sobre todo nome No céu, na terra e debaixo da terra Amém e amém Graças a Deus Agora precisamos muito da sua ajuda Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante Vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se agora no canal Anima Gospel E no nosso parceiro Palavra do Pai Ative também o sininho Para receber as notificações em cada vídeo postado Deus te abençoe